Só você conhece o meu desejo Só você conhece o meu gostar Só você suporta o meu jeito Esse meu jeito de te amar Vem que eu sinto tanto a tua falta Vem me traz depressa o teu calor O meu mundo já não vale nada Sem você não sei nem mais quem sou Quando a gente faz amor É tão gostoso que eu quero mais Só você conhece o meu desejo E como você me satisfaz Traz o teu amor Vem depressa me fazer feliz Traz a minha esperança perdida Pois você é tudo que eu sempre quis Quando a gente faz amor É tão gostoso que eu quero mais Só você conhece o meu desejo E como você me satisfaz Traz o teu amor Vem depressa me fazer feliz Traz a minha esperança perdida Pois você é tudo que eu sempre quis Traz o teu amor Vem depressa me fazer feliz Traz a minha esperança perdida Pois você é tudo que eu sempre quis Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau